Deputada comunista, aqui na décima conferência nacional do partido, que vai conduzir uma mulher para a presidência, Alessi. O que você está achando da condução da Luciana para presidir o PCdoB? Bom, eu acho que cada vez mais o PCdoB mostra que com 93 anos tem ideias progressistas, ideias atuais e colabora com uma luta que nós vimos fazendo há algum tempo, que é o empoderamento da mulher, em todos os aspectos. Ela é uma mulher que tem uma história riquíssima, uma engenheira, uma mulher que já ocupou lugares de destaque não só no seu estado, mas também no Congresso Nacional, e que sempre se mostrou com muita consciência de luta no país em várias direções. Não só na questão da mulher, mas principalmente na questão da economia, na questão dos direitos humanos. E com isso ela fortalece a história do nosso partido. Eu me considero ainda um bebê no partido, porque entrei há pouquíssimo tempo, eu me filiei em 2010, graças a Deus tive o privilégio de ser eleita por esse partido e agora com a reeleição firma-se cada vez mais o nosso compromisso. Então, quando você vê o nosso partido, um partido que ele não é melhor nem pior que ninguém, ele é apenas diferente, porque ele luta pelo socialismo. Essa é a diferença do PCdoB. E tendo Luciana, uma mulher do Nordeste, uma mulher que tem a mistura das raças, da diversidade do país, isso para mim chama-se legitimidade. Leci, a Dilma também marcou presença na conferência e você, em diversos momentos, saiu na defesa da Dilma contra os ataques que ela vem sofrendo. O que significa essa aliança com a Dilma em defesa de um projeto amplo, popular e progressista? Você faz uma pergunta bastante oportuna, porque logo assim que foram iniciadas todas as manifestações, principalmente na capital de São Paulo, e que as pessoas não tinham assim a menor noção do que elas estavam fazendo, tinha gente que estava na manifestação e nem sabia por que estava. Naquele momento, o objetivo era ofender a presidenta. Nós tivemos a primeira iniciativa dentro da Assembleia Legislativa de ir à tribuna e defender a presidente. Depois, gravamos também um vídeo que foi colocado, inclusive, na página do Partido dos Trabalhadores, explicando o motivo pelos quais eu defendo, defendi e vou continuar defendendo Dilma Rousseff, porque a gente sempre acreditou num projeto político que possa incluir as pessoas, que possa dar oportunidade para os menos favorecidos, que possa respeitar, sabe, os negros, a juventude negra, que possa defender a mulher, que possa defender todo o segmento de diversidade sexual nesse país, que possa respeitar as religiões. Então, um projeto que tem a ver com todos os meus sonhos, com todas as minhas lutas, na condição de cidadã, mesmo antes do parlamento, na condição de cidadã, é evidente que eu tenho que estar ao lado. E ontem mesmo, quando ela esteve aqui, eu recebi dela um agradecimento, ela me deu um abraço muito forte e me agradeceu. E vou observar uma coisa. Faz tempo que eu não vejo Dilma Rousseff tão solta, tão feliz, tão falante, falando de forma tranquila, porque ela sabia que estava num espaço, estava num território que a respeita, estava num território que é parceiro dela, que é o PCdoB. Dilma ontem estava num dia muito especial. Será um discurso inesquecível, pelo menos para mim, que tenho acompanhado todo esse processo aí, toda essa crise, né, entre astros política, Dilma Rousseff, onde estava felicidade, pura felicidade. Eu sou a deputada Alice Brandan, deputada pelo PCdoB de São Paulo, aqui direto da Conferência Nacional do PCdoB. Eu sou Joane Bota, pra vocês aí da TVP.